Mundo velho está perdido, já não em direita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginais É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar Comprar carro a prestação, para o filho passear Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer, o meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei, filha parece rainha Eles que mandam na casa e ninguém tira farinha Mando a mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é um zero à esquerda, é um trem fora da linha Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobre e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo